Na manhã desta terça-feira, aconteceu na Biblioteca Estadual Estevão de Mendonça, em Cuiabá, uma roda de conversa sobre a inclusão social dos deficientes, que envolveu especialistas, professores e alunos da APAI, a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais da Capital. O evento faz parte da Semana Estadual da Pessoa com Deficiência 2022, promovida pelo Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Mato Grosso, e visa promover a reflexão em torno do fortalecimento da acessibilidade para pessoas com deficiência, além da luta por cidadania e direitos em plena igualdade. Até o sábado, dia 24, a Semana Estadual da Pessoa com Deficiência de Mato Grosso contará com uma série de atividades culturais, exposições e rodas de conversa, visando uma reflexão em torno da inclusão social dos deficientes aqui no Estado. Temos que preconizar que a acessibilidade, muitas vezes como ela é vista, é somente em torno de rampas, de acesso, eliminação de escadas, mas a gente sabe que as barreiras que impedem o acesso às pessoas com deficiência e seus vários tipos de deficiência são inúmeras. Existem as urbanísticas, que são as calçadas, as rampas arquitetônicas, que são os novos empreendimentos que têm que ter essa preocupação. Se tiver uma escada, que tenha um elevador, que tenha uma rampa. A presidente do Coned MT reforça que o tema deficiências e acessibilidade precisam ser vistos e pensados em suas multiformas. Sempre ter em mente que se nós estamos diante de pessoas, elas têm que ser quebradas todas as barreiras. Então, o intérprete de Libras, ele é essencial no meio de comunicação, para que as pessoas com deficiência auditiva, elas consigam entender aquilo que está sendo falado. As deficiências visuais, eles têm por direito a leitura em braile, um texto acessível, os sites hoje disponíveis pelos várias empresas, instituições, ela tem que proporcionar que uma pessoa consiga entrar, que ela possa ampliar as letras, que ela possa utilizar um contraste, que ela possa fazer uma leitura de tudo aquilo que está ali disponibilizado. A coordenadora pedagógica da APAI Cuiabá enfatizou a importância da acessibilidade no contexto social e inclusivo. Muito importante esses espaços e essas parcerias, né? Porque não vem só o conselho aqui, só a biblioteca. O convite é para a população, né? E principalmente para as pessoas que precisam dessa acessibilidade, para estar nesses espaços culturais, né? E aqui, espaços de aprendizado, de leitura. Então, assim, tem todo um aparato acessível, né? Para a pessoa com deficiência. Tem todo um carinho especial para a pessoa com deficiência esse espaço. O marco central da Semana da Pessoa com Deficiência é o dia 21 de setembro, que foi instituído como o Dia Nacional da Luta das Pessoas com Deficiência. A data foi criada no ano de 1982 e oficializada no ano de 2005 por lei federal. E hoje é celebrada em todos os estados brasileiros. E aí a gente torna essa semana mais prazerosa, mostrando para a sociedade, né? Que a pessoa com deficiência está aqui, ela pode, né? Ela pode muito mais com a ajuda, né? Do poder público. Aí a gente consegue tornar a vida dessas pessoas mais alegre, né? E mais feliz.